A Operação Carnaval começou a meia-noite de hoje e vai até a quarta-feira de cinzas. A inspetora Jane Santos ao meu lado. Inspetora, o movimento maior para a saída de viagem deve ser quando? Bom dia. Inicia-se hoje, né, a partir aí das 18 horas. Nós já devemos ter aí um movimento muito grande. Amanhã, na parte da manhã, por volta das 10, até por volta das 13 horas também. E o retorno, né, que costuma acontecer aí na terça-feira, logo depois aí do almoço, o pessoal começa a retornar à Uberlândia. Quem vai sair de viagem? Existem pontos mais críticos nas rodovias que cortam a Uberlândia? Atenção especial aí para os trechos que estão em duplicação. Alguns locais sem apostamento, trechos com trepidação e principalmente nos desvios. Esses locais foram reforçadas a sinalização, principalmente a questão de velocidade. As obras não vão parar, vão ter pessoas na pista trabalhando, então muita atenção nesses trechos. No ano passado, no primeiro dia já foi registrado um acidente com cinco mortes e depois nenhuma outra morte durante a Operação Carnaval. O que vocês esperam para a operação deste ano? Nós estamos trabalhando buscando aí reduzir em 100% essa questão da morte no trânsito e buscando reduzir o número dos acidentes. Para isso, nós colocamos aí o dobro de efetivo na pista. Estamos recebendo reforço de Brasília, buscando aí essa redução de acidentes e vítimas. E, Tonei, só para que a gente possa registrar, aqui eu tenho em minhas mãos alguns cartões postais que estão sendo distribuídos durante as operações da Polícia Rodoviária Federal. Esses cartões serão distribuídos aos motoristas e eles poderão enviar para outras pessoas que quiserem, não é isso? Isso, basta preencher o cartão postal, deixar em qualquer posto da Polícia Rodoviária Federal, nós fazemos esse envio gratuito. Obrigado pela entrevista, é isso, uma forma de alerta mostrando o que a velocidade pode causar nas rodovias.